... anos, que era pra estar na escola estudando. Senhor, me ajuda agora, me tira desse tormento. Eu não quero que meu filho seja um homem violento. Eu não aguento mais olhar pela janela e ter que ver crianças se acabando com uma pedra. Senhor, me ajuda agora a mudar esse mundo. Eu não suporto mais ter que ver tanto absurdo. A polícia é trocativo, em frente à escola. A certa criança que tava jogando bola. Distorce o relato de um pai desesperado ao ver o seu filho com o corpo ensanguentado. Eu não aceito o fato de um homem fardado determinar quem tá certo ou errado. Aperta o gatilho, bem consciente. Destrói uma família acertando o inocente. Aí depois vem a tristeza, junto com a impunidade. E quem sofre é a família por causa de um covarde. Eu só queria deixar esse recado, pessoal. E vamos legalizar, vamos cultivar, vamos financiar essa porra. Valeu, valeu demais, galera.